Olá, sou o Daniel Fernandes, nós estamos aí com mais um boletim aí do MMA pra você, nós tivemos bastante coisas aí no final de semana, nós tivemos Anderson Silva, embora a gente já fez um vídeo aí sobre o Anderson Silva aqui no canal, mas nós tivemos o Anderson Silva lutando boxe aí no último final de semana e dando show aí em cima do Júlio César Chaves Júnior, nós vamos ter aí o Vitor Belfort que vai lutar boxe também, está querendo uma revanche com o Anderson Silva, nós tivemos o FC Vegas 29, tivemos a Virna Jandiroba aí dando show aí de Jiu Jitsu, tivemos também aí o Blindado vencendo também o Turma, ou seja, nós tivemos grandes coisas aí no último final de semana, mas antes se você não é inscrito já se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhuma notícia de MMA, beleza? a gente passa sobre artes marciais aqui nesse canal diariamente, beleza? Vamos falar aí de Vitor Belfort? Pois é, Vitor Belfort aí ele explica a saída do Anderson Silva, revela a luta com o Holyfield e quer uma revanche com o Spider no boxe, o fenômeno ficou dois anos sob o contrato aí com a organização asiática, mas não fez nenhuma luta, agora tem combates marcados no boxe contra Oscar de la Roya e Evander Holyfield, mas quer encarar o Anderson Silva e ele dá o recado aí, nos vemos em breve, aos 44 anos e sem lutar desde 2018, Vitor Belfort parece manter a motivação para seguir em atividade, depois de deixar o Ultimate, o fenômeno assinou o contrato com o One Championship e chegou a ter luta anunciada, mas infelizmente aí nada, né? mas o contrato jamais saiu do papel, dois anos depois de ter assinado com a companhia, o brasileiro encerrou seu compromisso com os asiáticos e agora pretende lutar boxe, seguindo tendências de outros nomes aí do MMA, que migraram como o Anderson Silva, que venceu o Júlio César Chaves Jr. neste sábado, o lutador já tem data marcada para entrar em rings, que vai ser no dia 18 de setembro aí, e ele vai encarar o Oscar de la Roya, um outro cara aí muito bom aí no boxe que o Vitor Belfort vai enfrentar, entrevistar o combate.com, o Vitor Belfort explicou a passagem pelo One Championship sem conseguir entrar em ação pelo evento. Na realidade, assinei com o One Championship porque estava com vontade de fazer várias lutas interessantes, o MMA está entrando em um estágio que o UFC já se tornou o próprio esporte, e o modelo de negócio deles é muito bom para o UFC, não tão bom para os atletas em termos de business, né? De divulgação. Eu falo que um dos melhores CEO que existe é o Dana White, só que ele trabalha para os investidores. Eu, como atleta antigo, sempre quis fazer lutas históricas, e tem várias para a gente fazer. Fiquei dois anos no One Championship e consegui nem fazer nenhuma. Adoro, adoro o presidente do One Championship. Foi bacana, mas falei, não dá mais para a gente continuar. Tentei de tudo para levar para o Brasil, houve a dificuldade, eles são muito focados na Ásia. Meu sonho sempre foi boxear e lutar MMA. Em 1998, me forneceram contrato milionário para lutar boxe, mas falei que não, porque teria de deixar o MMA. Por acaso, meu sonho sempre foi combinar o boxe com o MMA, contou o Vitor, que acredita que a companhia prejudicou seus planos no One Championship Tips. E nesse final de semana, nós tivemos também o UFC Vegas 29. Pois é, o Bruno Blindado estreia com o nocaute. Virna se destaca no card preliminar. A brasileira é a única representante do Brasil a vencer nas preliminares após derrota para Neto B.J. e Lara Procópio. Pois é, eles perderam aí na preliminar. E a Virna aí deu show aí. O Brasil teve seis representantes no octógono no UFC deste sábado, em Las Vegas, nos Estados Unidos. E os principais nomes do esquadrão foram o Bruno Blindado e a Virna Jandiroba. O primeiro nocauteou o curitibano, o Hélito Turman, no round inicial, em sua estreia na organização. Após dois anos suspenso por DOP, enquanto a Kakara teve uma performance consistente diante da japonesa Kanako Murata, batida por nocaute técnico em interrupção médica. Outros três brasileiros da edição perderam de maneira contundente, que foi a Lara Procópio, que abriu o evento e acabou sendo finalizada contra a Casey O'Neal, aos 2 minutos e 54 do terceiro round. E no duelo seguinte, o Neto perdeu por nocaute com 37 segundos de luta para o Rick Glens. E no card principal, o experiente Marte Brown venceu o Diego Lima por nocaute aos 3 minutos e 2 segundos do segundo assalto. Os brasileiros não foram bem no UFC. Infelizmente, lutaram muito e muito mal. Só a brasileira, a Virna Jandiroba e o Bruno Blindado, que deram show, ganharam e venceram muito, mas muito bem os seus oponentes. E como nós estamos falando, a Virna Jandiroba teve uma boa atuação. Ela bateu a Kanako Murata no card preliminar. Foi aí uma grande luta. A Karkarada domina a luta e vence por interrupção médica após machucar o braço da japonesa em tentativa de um armlock, ou seja, de uma chave de braço. Virna Jandiroba voltou a vencer no Ultimate em grande estilo, muito grande estilo mesmo, no card preliminar do UFC Zumbi Coreano vs Edge neste sábado em Las Vegas. A Karkarada teve uma performance mais completa desde que chegou na organização e venceu a Kanako Murata por nocaute técnico, por interrupção médica, no intervalo do segundo para o terceiro round. A lutadora encaixou uma chave de braço no primeiro assalto que lesionou a rival. A japonesa ainda lutou o segundo round todinho, mas não conseguiu voltar para os cinco minutos finais, ou seja, para o terceiro round. Realmente, ela estava lutando aí, o braço dela estava mole, cara, estava uma coisa muito feia mesmo aí, e ela tentando sempre aí lutar, boxear com a mão da frente, se eu não me engano foi o braço esquerdo que ela acabou lesionando aí, e ela tentando boxear, a mão dela estava baixa, a guarda baixa, a Virna Jandiroba sempre acertava nela, não teve jeito, infelizmente. Vamos continuar lendo aqui. Virna surpreendeu no início da luta com uma trocação e conectou bons golpes aí na japonesa. Na metade do segundo round, Murata pressionou a brasileira contra a grade, que puxou para a guarda, mas não conseguiu encaixar o triângulo e ficou com as costas no chão. Por baixo, mostrou guarda agressiva e chegou perto de uma chave de braço, mas Murata resistiu. No assalto seguinte, a Karkarasa seguiu superior na luta, em pé, e no intervalo para o terceiro round. A japonesa não conseguiu voltar para o terceiro round, lesionada com o braço, lesionado aí, com uma tentativa de finalização. Infelizmente aí, acabou a luta para a japonesa, ela resistiu a finalização aí no primeiro round, mas lutou o segundo round aí, todinho aí com o braço lesionado, e infelizmente aí não conseguiu voltar aí para o terceiro assalto. Então esse foi o vídeo de hoje, querido, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.